Dois assuntos, Boulos e Janones recebem convidada especial e no Sul, mais exatamente em Santa Catarina, um tsunami causou muitos estragos e muito susto, muitos prejuízos também, lá no Sul, o fato aconteceu ontem. Nós já vamos mostrar as imagens, mas primeiro vamos voltar aqui nesses dois. Esses dois aqui, como nós podemos ver, Boulos e Janones receberam uma convidada especial, mas estão muito revoltados com o fato de bolsonaristas como eles ficarem publicando essas imagens e dando a entender outras inverdades. Então, vamos lá. Mas é interessante, sabe? Aqui as imagens do Boulos, cadê, cadê? Aqui. Aqui nós temos Boulos e Janones, que aconteceu isso aí. Não estou explicando nada porque não está podendo falar nada aqui. Mas é bem interessante também, antes da gente pular para as imagens aí de tsunami em Santa Catarina, o que eu achei interessante foi uma justificativa da advogada aqui. A advogada Janira Rocha, que ficou encarregada de marcar essa reunião aí, né? E foi responsável por marcar essa reunião. E ela disse que está havendo uma exploração política disso. Olha que coisa, né? Caramba, mas até o próprio Flávio Dino não gostou muito. Se você ver, cadê a reunião? Aqui, ó. Até o próprio Flávio Dino, né? Não gostou muito da repercussão do assunto e disse que vai tomar providências, né? Que vai mudar o esquema aí para poder marcar reuniões com pessoas especiais assim. Então, agora, fica uma questão que também tem muito a ver aqui. Olha só. É interessante quando essa gente é apertada, no caso aqui do Danones. Olha só. Isso aqui para mim é homofobia. Por que que essa gente se acha no direito de usar apelidos homofóbicos para atacar quem eles consideram como adversários políticos? Por que que essa gente pode? Por que eles podem fazer isso? Você comenta aí. Vamos lá. Vamos mudar de assunto. Desagradável esse negócio. Tsunami. Mostrar para vocês aqui as imagens do tsunami que aconteceu aí em Santa Catarina. Nós temos as imagens de dentro de um estabelecimento e também uma imagem que alguém fez do outro lado, né? Mas as imagens são assustadoras. Fiquem com as imagens. Não esqueçam de seguir a nossa página aí, tá? Seguir a página, curtir o vídeo, compartilhar, para ir cooperando aqui com a revista Imagem. Valeu! Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?